É o 35.079, andam hoje à roda. Esta vida de cauteleiro já deu-me a dar. Já deu-me o fato de apregoar e vender nada, nadinha. É o braguês, é uma raspadinha, ou quer uma pitilhuda. Ninguém liga os meus perigos, mas eu tenho que apregoar. Isto agora é o que está lá, é só o euro milhões. Quem quer é grande, não é sorte grande, é o 35.079, andam hoje à roda. Meus amigos, deixem-se fazer glamúrias e tenham má paciência. Pois acabou de chegar quem nos traz a independência. Olha, olha, olha o fato de ler. Não me digas, só se fosse o programa de cá uma coisa mudava. Pois eu até comprei uma cautela para os peitos. Isto foi, se vocês alinharem com isto, com certeza. Ai, mas beleza. Mas já para o sentido, diga logo o fato de ler, porque é que estou com o bolo. Claro, para, para, não se és foda. Então, se tivesse a ver sorte, fica a ver com ela. Não, nada vale pagar para a telas aí, por toda a cidade. Mas tu és mesmo do coto. Ah, está muito bem, estou mesmo. Ou isso é só maldade. Olha, mas já que estás com reserva, vamos-lhe ouvir primeiro. Pois é, estou com a ver sorte, a sorte da ir de cá. Está bem, já está, deixa eu estar. Ando sem sorte a vender, a sorte que deixe-me de eu. Se mal ganho o preto bem, pouca sorte tenho eu. Ao vender estas cautelas, eu prometo dar milhões. E os pobres chamam com elas, uma vida de ilusões. Um sorte grande, quem a quer, como já que só tem uma, eu não encano ninguém. A minha sorte é uma, um sorte grande, quem a tem, que a tenha mais do que eu. A minha sorte é vencer, a sorte de Deus o teu. Há quem joga até à morte, sem nunca ganhar uma fita. Porque a tua própria sorte, anda mal distribuída. Sorte grande, sorte grande, sorte grande, quem a quer, como já que só tem uma, eu não encano ninguém. A minha sorte é nenhuma, sorte grande, quem a tem, que a tenha mais do que eu. A minha sorte é vender, a sorte grande, quem a quer, como já que só tem uma, eu não encano ninguém. A minha sorte é uma, sorte grande, quem a tem, que a tenha mais do que eu. A minha sorte é vender, a sorte de Deus o teu. A minha sorte é vender, a sorte grande, quem a quer, como já que só tem uma, eu não encano ninguém. A minha sorte é vender, a sorte grande, quem a quer, como já que só tem uma, eu não encano ninguém. Oje!